Fala galera do YouTube, eu sou o Pedro e hoje estou aqui para gravar um vídeo de Chico War Legacy E agora eu envie muito de fazer esse vídeo E agora eu para gravar o vídeo Para gravar o vídeo E aqui eu vou ouvir e eu vou ouvir Ele me dá para gravar É um verdade Eu vou ouvir Isso aqui eu não consegui fazer muita coisa Deve poder dar a cara toda a vida Porque tem muita Muita dever pra fazer Já pra ter 17, 17, 17 E o senso Não vai escutar a gente Não vai escutar a gente Então, eu te vi Não, só o telefone suficiente Sabe? Já segundo Se eu tô... Vocês vão ver galera Segundo é 30 minutos que eu vou postar Eu sei que... Por favor Se eu vou postar mais um... Deve no comentário qual vocês procuram Descita no mundo seu boi de 15 Eu acho que eu vou botar Eu vou botar Gente, graças a Deus. Acabou, galera Tchau, galera Tudo bem, eu fui e tchau